Galerinha, 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 estamos aí de volta, o sol voltou, hoje é 20 de setembro aí, feriado Farroupilha em Porto Alegre, mas nós, ou eu né, estou indo trabalhar. Fazer umas fotos, também é bom, está um dia bonitaço aí, fora o vento que está meio forte, mas já teve pior, o importante é que está seco também né, passou aquela enhaca daquela chuva toda, aí estamos indo aí, vai ser fotos para uns 15 anos e gravação do clipe também, hoje está um dia especial para isso, está bom mesmo, não está calor também, então aí de volta né, achei que não ia mais conseguir sair de casa, se não fosse num bote, mas está aí, São Pedro resolveu dar uma aliviada na gente, estão trafegando aí pela finalzinha da vinda até Baltazar, vão pegar Assis Brasil agora, dia de muitos desfiles, aliás eu acho que os desfiles ficaram para amanhã até, em função da chuva, acho que deve ter esculhambado o lugar dos desfiles aí em Farroupilha, e pelo que eu tinha ouvido falar, vai ser amanhã. Voltando então para casa, bastante fotos feitas no gasômetro ali no cais do Porto, estava um dia maravilhoso para as fotos, pessoal, olha um céuzão azul também, essa chuva aí valeu para limpar a atmosfera e ficou um azulão muito bom, e a guria também ajudou também, bem simpática, a guriazinha vai fazer 15 anos, depois nós vamos fazer a festa de 15 anos dela, e agora eram umas fotinhos para o clipe ali, para depois colocar no álbum também, junto com um outro amigo meu, essas fotos estão sendo em parceria com ele. E essa é a nossa música tema de hoje. E é isso aí então galera, para quem trabalha amanhã, um bom trabalho, uma boa sexta, quem não trabalha, então aproveita o feriadão, e vamos nos falando aí, acho que esse final de semana tem mais fotos, aí no sábado tem mais um casamento, um aniversário, sei lá o que que é, mas vamos fazer mais videozinhos, vamos falar mais um pouquinho, e é isso aí, um grande abraço para todo mundo, boa noite.